Ei cidadão, encorta esse entulho aí, mas meu carro tá habilitado Ele não é fofinho né? Fofinho demais, como é o nome dele? É Big Big porque o vovô queria botar o nome dele de Mulatinho, mas eu não deixei Hã, já o desse gato já não era pra ter nem nome, mas aqui tem um rajadinho que eu botei o nome dele de cimento, viu cadê ele? Nossa, Mulatinho, indiferenciado né? Eu quero bem ele demais, teve uma vez que o vovô queria trocar ele por uma sacola de pique, eu não autorizei que eu não deixe Credo Eita que entura du... Minha menina, olha papai Mama recusou os misão pra nós e que meus irmãos não troux Hã, misinho né? Me dá logo uns kiss aí pra me torar Hã, pode ficar com a vozinha papai, isso aqui eu vi já, zésimo nome com raco o miojo Ai eu não tô dizendo mesmo, pode colher esse chão, eu não vou te arrebentar, viu? Ah, não, não, ode eu vou me embora daqui, a senhora vai ver também Hã, uma forma é essa hein, menina? Que diabo que tu viu? Eu não sei O que é que esse moral tem, hein? Me infernizando no comércio, me compa petisco pra ele Piquei a mão na cara dele, eu cheguei em saldo de cubaixo Nós tem a mão da porra de beijo Ficar infernizando a mãe dele pra comprar as copas pra ele Ô, mas se eu tivesse lá, eu tinha bagaçado um carrinho de compra na cabeça dele Ô, bichinho, se eu tivesse lá, eu ia amangar demais, ó Ele mais não trouxe nem um big big pra mim, não Big big, isso é 10 centavos Ó o outro, aqui minha filhão com farinha e filhice A panela chica tá cheirinha, viu? Ele solta muito pelo, vai lá Essas horas, papai, rapaz, a hora dele aqui é grande, viu? Tá deitado num terraço ali, quase não consegui dormir, viu? Camisa de mandelão nas horas dessa, meu filho, tô só as treves, viu? Eu tô sentindo, papai, o calumbo papocando aqui eu vou já tirar, viu? E as missas desse chão, minha filha Fiquei na cadeirinha ali, minha filha, esses giz filhos A pegar o cesto cheio e ficar o dia todo de inestição, viu? Esconjulo Ô, papai, mas aqui tá tão bom Tá bom, eu vou pra cadeira Isso aí que é meu obediente, viu? Por que que não é assim também, hein? Por que eu não quero, eu gosto é do chão Tá direita, infeliz Ô menino imoral, vou topar bagaçado No dia que esse menino tiver bagaçado não, você pode ter feito que foi eu que bagaçei, viu? Eu não vou ter piedade não Vou bagaçar, viu? Mas eu tô com agressão, né, hein? É só o que fazer, hein, filhice, viu? Eita vídeozinho demorado, viu? É só o que ser fãxit! Obrigado.